Música Uma coisa é certa, que Tekken of Fighters foi o melhor jogo de luta do século passado, pouquíssimas pessoas duvidam disso. Mesmo o jogo não estando nos seus melhores momentos, Tekken of Fighters é história séria, o jogo merece muito respeito por tudo que fez na vida de muito marmanjo barbado de hoje. O vídeo de hoje aborda Tekken of Fighters em todas as suas histórias de 94 a 2002. O jogo foi simplesmente um divisor de águas, desde seu lançamento em 1994, a ideia de juntar personagens de vários outros jogos, desde Fatal Fury até jogos de 1900 e bolinha, foi uma ideia extraordinária. Tekken of Fighters apareceu em um momento que existia duas superpotências, digamos assim, no mundo dos jogos fliperamas de luta. Eram elas, Street Fighter e Mortal Kombat. Eram dois jogos que disputavam o topo, meio que nivelados. Tekken of Fighters rapidamente ao seu lançamento, meio que igualou, em 94 igualou todo esse sucesso que essas produtoras há anos vinham tendo. Tekken of Fighters dominou praticamente todo e qualquer lugar que tinham máquinas de fliperama. Eram a coisa, aquilo, de você poder estar pegando três personagens, foi uma coisa genial, magistral. Você criança, eu me lembro com seis anos, poder estar pegando três personagens. Foi a coisa mais magnífica que eu vi em um fliperama. Até pra aqueles que eram ruins, que geralmente perdiam na primeira round, você tinha a oportunidade de jogar duas lutas só e perdia. Tekken of Fighters você podia jogar três, no mínimo. Se ganhasse, jogava quatro, cinco. Isso foi o diferencial de Tekken of Fighters. Foi o que fez ela ser a grandeza que ela é hoje. E que fazia você no começo achar que era um fodão. É, você achava fodão, eu tenho três. Eu vou botar pra foder. E quando você chegava no mestre, você via que não era bem assim. O mestre de jogo era o Gal. Tekken of Fighters 94. Era o Gal. E o Gal já te mostrava em pouquíssimos minutos que ele comia a bunda dos três personagens que você se achava foda. E é por aí que a gente vai começar a história de Tekken of Fighters 94. E começando por ele, o Gal. O Gal era um líder do mercado negro de armas. E ele estava prestes a organizar um torneio violento que reuniria os melhores lutadores do mundo. Mas só tem uma coisa. O Gal tem ódio de inimigo fraco. Ele tem pavor, ele tem nojo de inimigo fraco. Então ele ordenou pra que suas secretárias bem sensuais, ou secretárias. Tem muita gente falando que elas eram putas de Rugal. Lógico que era, né? Rugal, na realidade, Rugal comia era todo mundo. Então, ele mandou suas secretárias particulares procurar em tudo que era lugar do mundo. Entendeu? E aí que foram apresentados os times. Tinha um time da Itália com Terry, Andy, Jolie. Tinha um time dos Estados Unidos, que foi um time pouco utilizado em outros futuros jogos lançados. Que foi o Luke, Brian e Harvey. O do Brasil, mesmo não sendo brasileiros, tinha o trio do Brasil. Era Clark, Hayden e Ralph. Tinha o da China com o Kenzo Atene e Shin. O da Inglaterra, que era o meu preferido. Tinha o Mai, né? A gostosa da Mai, a King e a Yuri. O trio do Japão, que era o Guri Benimaro. O da Coreia, que era feito por Kim. Chou e Chang. O do México, que era feito por Ryu, Takuma e Robert. E o torneio se rolava de um jeito. Eram todos contra todos. E só um time chegaria na final. Todos os trios com lutadores super habilidosos. Mas como todas as histórias de todas as futuras Tekkings lançadas. Tekkings fighter lançadas. Só haveria um trio que chegaria ao mestre. E sem muita novidade. Sem muita surpresa. O time do Japão. Chegou na final. Em 94. O time do Japão chegou ao final. E era feito por Benimaro, que é o iguro. Um fortão. Uma pessoa que usava poderes com chamas. E um que muita gente diz ser afeminado. Mas ele mesmo. No jogo ele dá uma de comedor. Isso mesmo. Mas se ele é gay ou não. Não sei. Só sei que se ele não for. Ele disfarça muito bem. Então a luta começa. A última luta aqui. Que é 3 contra 1. E como eu disse. Rugal é foda. Rugal é logo estrupa Benimaro. Fode o Goro. Então Kiyo se vê abatido. Todo fudido. Pra lutar com o Rugal. Mas uma coisa faz Kiyo ganhar força. Ou super poderes. Digamos assim. Passando o Goku. Ele ao ver. Goro como estátua. Benimaro como estátua. Que eram seus amigos. E o seu pai. Aparentemente morto no chão. Kiyo tira forças de onde não tem. Pra derrotar o Rugal. Ele reúne uma grande energia. E essa energia é suficiente. Pra. Pra derrotar o Rugal. E após a derrota de o Rugal. A nave fica sem controle. O Rugal aperta o botão. Pra destruir a porra toda. Mas de qualquer forma. O time japonês consegue escapar. E a história de The King of Fighters 94. É essa. O campeão é o time japonês. Como eu disse. A escolha era por times. Você não podia escolher jogadores aleatórios. Então essa foi The King of Fighters 94. Foi um marco na história. Dos mundos dos games. Esse jogo foi. O título de água. Foi um jogo. Extremamente. Bom. E que fez. A infância. De muita gente. E vamos aqui com um bônus. Vou falar de dicas. Umas manhas. Algumas curiosidades. Vou falar pelas curiosidades. Vocês sabiam. Que The King of Fighters. Também foi um jogo. Que teve sua censura. Imposta. Pelos americanos. Como muitos outros jogos. Que quando vai pra versão americana. A versão americana. Sempre tenta. Passar um pano. E censurar algumas coisas. Com The King of Fighters. Não foi diferente. Censurou duas coisas. A primeira foi o sangue no jogo. Pra época. A versão americana. Foi censurada. Não tinha sangue. Mas. Isso também foi uma coisa. Que dava pra. Remover essa censura. No jogo. Eu vou ensinar vocês. Pra remover a censura. Da versão americana. Uma vez. Na tela de pontuação. Você tinha que apertar. No primeiro controle. A mais D. E no segundo controle. B mais C. Pronto. Essa censura. De sangue. Estava. É. Cancelada. Outra coisa. Censurada. No jogo. Foi. As mulheres com roupas. Rasgadas. Isso mesmo. Na Tecnofeta 94. Quando você. Lutava contra. Iuri Sakazaki. Ou. King. Você. Se desse um golpe. Tipo. O Kyo. Com fogo. E tal. A roupa dela. Se rasgava. E ela ficava lá. Semi nua. No chão. E foi uma coisa. Que não agradou. Muito. As mulheres. Na época. Então. Foi um. Teve um balanço. De críticas. E. A produtora. Não adotou. Essa rasgação. De roupa. Para as outras. Futuros lançamentos. Aqui em. 95, 97. Não tem isso. O engraçado. É que na 90. Na 13. Já apareceu de novo. Quando você joga contra King. A roupa dela rasga assim. E. Uma dica. Uma dica. Agora. É sobre. Comemorações. Você também pode. Estou escolhendo. Sua comemoração. Depende. Depende do botão. Que você apertar. Na hora que você ganha uma luta. Se você apertar. O A. O B. O C. O X. O quadrado. Dependendo do controle. Se você estiver jogando. Ele sempre vai repetir. A mesma. A mesma. Pronúncia. Aquela provocação. Iori. Por exemplo. Eu sempre deixo o Iori dando risada. Não sei por que. Eu não consigo ver ele. Comemorando a luta de outra forma. Isso é uma dica. E a última. É jogar com o boss. Com os chefes. Não podia faltar. E para você jogar com o chefe. Com o Omega Rugal. E o pai do Kyo. O Sai Su. Cusanagi. Você tinha que ir na. 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 Seleção de lutadores. Aí você apertava Start. Aí você. Ao mesmo tempo que você apertava Start. Você tinha que colocar. Para cima mais B. Direita mais C. Esquerda mais A. E para baixo mais D. Sai Su e Omega Rugal. Estariam livre. Para você jogar do jeito que quiser. Eu espero que vocês tenham gostado. Avalie o vídeo. Comente. E a próxima parte. Vai ser Tekken Go Fighter 95. Esse vídeo. Esse é um vídeo. É. Onde eu ia abordar tudo. Mas para deixar uma coisa mais completa. É dividir. E resolver dividir em partes. Então. Vamos com todas as Tekken. Espero que vocês tenham gostado. Avaliem o vídeo. Esperem o próximo. E dêem dicas. Falem. Se gostaram do novo modo de vídeo. De análise do canal. Até o próximo. Fique com Deus. A CIDADE NO BRASIL